Música Olá amigo da TV, ela está começando o programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a Ivone Batista, ela é costureira, inclusive é responsável por muitos dos trajes típicos que você vê por aí, principalmente em época de Oktoberfest. Ivone, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa. De nada. Bom, eu dizia aqui na introdução, na breve introdução, que a senhora já está acostumada a esse tipo de trabalho e lá se vão muitos anos, né? Em 94, foi o primeiro traje que eu fiz, foi uma calça, né, de Fritz para um homem, para o seu Horácio Umbral. De saudosa memória, né? É, nosso saudoso, é. E ali começou a vir roupas de Frida, através da Sueli Petri, e teve outros trajes também que eu fiz para ela lá para o museu, isso. E foi vindo, foi vindo, e sempre costuei cortina para o Ville Zivert até me aposentar, decoração Ville Zivert, e ali no Ville Zivert de tecidos, tinha todos os tecidos que nós precisávamos para os trajes da época e acessórios, e foi correndo um para o outro, chegou uma época que eu tive que ter quatro costureiras para conseguir dar conta. E nós, no decorrer do programa, vamos esmiuçar toda essa história aí da costura. Mas primeiro vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Ivone. A senhora nasceu aqui em Blumenau mesmo ou veio de outra cidade? Não, eu sou Batista de Gaspar. Ah, de Gaspar. E Batista é o sobrenome da sua família? Do meu pai, é. E a senhora nasceu em Gaspar, se criou lá também, não? Me criei um tempo lá, um tempo em Ilhota, com 16 anos vim para Blumenau, fui para Artex. Ah, veio para cá de menina, né? Sim. Para a época, pelo menos com 16 anos, uma época que se começava no trabalho bem cedo, né? É. E a senhora veio para cá para trabalhar ou para estudar? Ou porque a família mudou para Blumenau? Não, não. Porque eu quis vir trabalhar na Artex, onde a minha família trabalha. Muitos primos, tios, que já nem existem mais, já trabalhavam ali. Então a senhora veio para Blumenau para trabalhar já na indústria têxta, não é? Como costureira, não? Não. Lá eu era controle de produção, revisora, tinha assim um pequeno cargo. Pois é, era uma época, ainda hoje, mas naquela época na Artex, tinha muitos funcionários, né? Tinha, tinha bastante funcionário. Em 71, veio o PIS, veio o PIS para nós e a Artex foi vendida. Em 71. Depois, a empresa virou tudo junto com a Artex e hoje, já há alguns anos, é a Coteminas. Porque lá atrás, duas empresas fortes e que fizeram história, no bairro Garcia, empresa industrial Garcia e Artex, né? É. E o curioso é que muita gente, como a senhora, sentou aqui do meu lado, no programa, contando da sua passagem em uma dessas empresas. Famílias e famílias trabalharam na indústria têxta, especialmente nessas empresas que eu acabei de falar, né? É. O Evaristo Batista era gerente na empresa. Foi o... deve ter a minha idade. Foi o que me fez vir mais para Blumenau. O que os seus pais faziam lá em Gaspar e Iliota? Plantavam arroz, banana. O cultivo, então. É. A senhora chegou a trabalhar na agricultura também, não? Quando era menina? Eu gostava mais de cuidar do gado, andar a cavalo, correr a cavalo, cuidar dos bezerrinhos pequenos, essas coisas assim. E ajudava a minha mãe. A minha irmã já trabalhava mais na roseira com o meu pai. E além da sua irmã, tinha mais irmãos? Era uma família grande? Quatro meninos. Quatro meninos e duas meninas. É. Até que não era uma família muito grande para a época, que geralmente eram famílias numerosas, né? É. Mas a vida da... a Lida, né? Da roça, do campo. Dá saudade para a senhora? Eu nunca me desprendi de sítio. Olha só. Quando eu faço cortina para algum advogado que tem sítio, é o maior prazer. Olha que relação. Lá fazer o serviço, mas andar lá nos jardins deles, com os chacreiros. Eu nunca me desprendi, assim, do sítio. Pois é. A senhora falou do trabalho, ajudar a mãe, andar a cavalo, cuidar do... Minha mãe também era costureira. Ah, então a senhora tem a que puxar. Sim. Que legal. Quer dizer, naquela época se fazia as roupas do dia a dia em casa mesmo, né? Ou era uma vizinha que fazia? Ou era a mãe que matia alguém? A mãe costurava para nós e para fora com máquina pedal. O ferro era com brasa. Ela fazia ternos, passando com um paninho, ferro para não queimar ali. Aquele trabalho todo. Hoje a gente tem tudo elétrica. O que a senhora me conta e conta para os nossos telespectadores. Eu, no começo da minha vida, presenciei com a minha avó alguma coisa da minha mãe, tias. Era uma coisa comum, né? Não tinha eletricidade e a brasa mesmo no ferro de passar roupa. Eu tinha 13 anos quando entrou luz lá para dentro. Começou luz. E o que que as moças daquela época, assim, bom, 13 anos era uma menina, mas ali naquela faixa dos 15 para os 20 anos, difícil de sair de casa, os pais eram mais controladores. Porque eu fugia a cavalo, onde meus irmãos tocavam, o mais velho tocava gaita toca até hoje. É o Valdir Batista. Onde ele ia tocar, se nós não fossem de carroça, eu pegava um cavalo e ia lá para dançar. Ia lá para domingueira, né? Domingueira, baile. Era tudo escuro, mas a gente conhecia, não era perigoso como hoje. Ah, mas era tudo gente com os mesmos hábitos, costumes, tudo gente do bem, né? Tudo gente do bem. Eu tenho muita saudade daquela época. Cantar reis. Ah, famoso terno de reis, né? Terno de reis. Isso aqui na Garcia, no Morro do Quartel, a gente fez muito. 71 até 73 que eu me casei. Aqueles anos ali a gente ia muito. Ainda hoje tem a família Dias, né? Que relembra essa tradição, né? Alguns CDs deles, e eles tocam louvor aqui na igreja, na missa do Padre João. É muito bonito. Pois é, mas a menina Ivone, com 16 anos, então veio para Blumenau. Estranhou essa mudança lá da roça, da roseira, para a cidade? Eu me adapto com qualquer coisa. Em qualquer lugar para morar, em qualquer situação. Sou assim, muito humilde, não gosto de luxo. Gosto do meu serviço bem perfeito, bem feito, para a pessoa. Você nunca vai me ver assim, maquiada, de salto alto, luxuosa. Não. Isso não é para mim. Me chama a atenção, até porque eu havia solicitado para que a senhora usasse um traje típico para a gente gravar aqui em entrevista, já que a senhora faz os trajes, né? A senhora me disse, gostaria que contasse também aos nossos telespectadores, que nunca usou traje, né? Não, nunca usei traje, acho lindo fazer para os outros, mas eu usar, não. Por que não? O que eu gosto é a tradição gaúcha. Dança gaúcha, aqueles vestidos, isso eu tenho usado muito. E a senhora faz vestido de prenda também? Faço muita bombaixa, hoje ainda faço bombaixa, aqueles favo de mel. Mas, a outubro eu acho muito lindo, as minhas filhas se casaram nova, pouco foram. Todas as três se casaram nova, muito pouco foram. A senhora tem três filhas e um filho, né? É. E casaram tudo, eu moro aqui, gosto muito daqui, sou muito feliz aqui. Já há um bom tempo a senhora mora aqui, né? Eu morei 22 anos, saí quase três, porque inventei de casar com italiano, mas não deu certo. Olha só. Aí eu voltei, comecei a costurar, já voltou tudo de novo na minha vida. Olha só. Bem, mas assim, vamos lá no tempo da Artex, então a senhora desempenhou outra atividade. Ficou muito tempo lá naquela empresa, não? Quatro anos. Não, não foi muito, né? E de lá a senhora foi para onde? Trabalhei uns anos na Ering. Companhia Ering. É. Lá eu era revisora, revistava o serviço nas máquinas, as costureiras. Também era um pequeno cargo. Era muito bom quando eu trabalhava na Ering também. Sempre nessa linha, né? Sempre nessa linha. Costurei muito tempo na casa dos médicos, da família Beduski. Assim, se toda segunda e terça-feira eu ia costurar para a sua esposa, aquele dia era uma turma do chá. Aquele dia que era para a sua esposa, se tinha uma casando e precisava, porque hoje se compra tudo pronto naquela época, não, né? Então, a gente vinha fazer aqueles dois dias. A sua esposa emprestava para uma outra amiga da turma do chá e eu ficava, então, quatro dias lá. E uma coisa, a senhora fala em casamento, noiva, a senhora já costurou vestido de noiva também, não? Muitos, muitos, muitos. Poxa, mas é só peça elaborada, né? É, eu trabalho muito para a dona Regina, dona da Casa das Rendas, tanto para ela como para as clientes. Nós temos o Marcos, estilista, que é um estilista que até saiu no jornal outro dia. Ele não fez uma falcidade, isso ele tem dele mesmo. Ele desenha muito bem. Esses desenhos aqui, é tudo roupa que eu fiz que ele desenhou. Ah, ele faz o desenho, a senhora? Faz o desenho. Agora eu estou trabalhando naquele que está lá pendurado, né? Acabou de entrar. Olha só. E aí, com base nos desenhos, a senhora desenvolve o modelo feito aqui, né? Depois do desenvolvido, a senhora faz o corte e a costura. Com muito amor, porque eu adoro costurar. E quando a senhora entrega a peça, o vestido, qual é a reação, assim, da cliente? É muito bom. Eu tenho ali o provador. Elas vão provar. Como eu tenho três cortes de costura, quase não dá prova. Depois, as clientes são quase sempre as mesmas. Então, a gente veste o vestido, aquilo não deu quase prova. Às vezes, elas esperam aqui para mim, dão acabamento e levam o vestido. Elas ficam felizes. Dão uma goljeta. Trazem presente. Aniversário da gente. Eu ganhei tanta flor que não sabia mais aonde pôr flor. Isso me deixa muito feliz. Muito feliz. São esses gestos que dão significado à vida. Dão. Então, Ivone, vamos fazer um intervalinho? E a gente retoma essa conversa em seguida? Pode. Ivone Batista, ela é construzeira. Nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque já já estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a costureira, a dona Ivone Batista, que desde 1994 costura trajes típicos, especialmente para a Oktoberfest. A senhora começou então com uma roupa típica, encomendada pelo saudoso Horácio Brau. E de lá para cá, só cresceu a freguesia, né? Só cresceu. Bem, e os modelos? Porque as coisas vão evoluindo, né? Vão evoluindo. Vai vindo o modelo da Alemanha para cá, com esses vestidos de uns 4, 5 anos para cá, com a blusinha. Já a blusa, antigamente não podia ser muito degotada. Hoje já usa o modelo ciganinha, que fica bem fresquinha. Sainhas também, mais rodadinhas. Hoje podemos fazer até o joelho, até um pouquinho mais curta. Antes era comprida, botava o avental, hoje quase não se usa mais avental. E é mais fácil costurar roupas femininas ou masculinas, quando se fala de traje típico? Eu gosto tanto de costurar, que tanto faz. E é só tecido? Ou a senhora também costura couro? Couro, não. Esses tecidos que imitam couro, eu costuro. Mas couro mesmo, hoje em dia já nem tem também, né? Mas se aparece, às vezes, um zíper para trocar uma jaqueta de couro, aí a gente tenta. Faz. Mas muito pouco aparece. Porque a senhora também faz alguns consertos, além da não partícula. Concerto. Eu faço conserto, faço cortina, faço trajes de festa, reforma. Poxa, a senhora só trabalha? Só. E gosto muito. As lojas, você vai lá, compra uma calça, mas você vai viajar amanhã, vamos supor. E você precisa dessas calças. Eles só ligam para mim. Você provou a calça, eles já marcaram uma. E eu faço três, quatro. Daqui a pouco você pode pegar toda e viajar. Pois é. A senhora falou, lá no primeiro bloco do programa, que antigamente a costura era feita em casa. Nós tínhamos muitos alfaiates. Hoje em dia quase não tem. Hoje em dia quase não tem. Eu sinto as minhas três filhas não se interessar pela costura. A mais velha pitocou umas bonecas tudo de uma vez. Eu pensei que era porque eu costurava. Cabeleireira. Uma grande cabeleireira que me tem orgulho. A outra, enfermeira, promotora de infecção hospitalar no Santa Catarina. A outra, casou-se com bombeiro, é bombeira voluntária. Ninguém puxou a mãe. Ninguém puxou a mãe. Nem a minha neta. Olha só. Isso te causa uma certa frustração ou não? Não. Eu tento, né? Dei máquina para cada uma, tento. Mas difícil. Vem cá, dona Ivone, mas a senhora costura para elas? Costuro. Pelo menos compensa. Costuro. Até tem a máquina de uma aqui. Bom, e a senhora falou que mora aqui já há um bom tempo. Nós estamos aqui próximo à prefeitura. Bem próximo onde funcionava antigamente a Vila Isivre. Que a senhora, imagina, conheceu o seu Vila, né? Meu Deus, a família Vila Isivre me ajudaram muito em época de enchente. Me deram sempre serviço de cortina, outros serviços. Quando eu costurava nas casas, nós comprava tudo aqui. Porque ali tinha tudo. Ah, já é, o slogan já dizia Vila Isivre, onde tem de tudo. Onde tem de tudo. É, porque se você, em cima da hora, era convidado para um casamento, você podia ali comprar toda a sua roupa, seu presente, tudo. E era tudo coisa boas. A senhora chegou a trabalhar na loja também, não? Não. Eu podia, assim, até cortar um pedido de cortina que eu ia fazer se tivesse as outras meninas ocupadas. Mas sempre fui autônomo. Mas foi uma loja muito tradicional, né, a cidade. Quem não conhecia, né? Não só a Vila Isivre, como outras lojas que foram fechadas. Eu acho, assim, que foi esses camelôs, essa... Aqui onde a magazine era Casa Pernambucana, o material barato, frágil, que a gente fazia... Uma forma se fazia qualquer coisa, tinha que depois ariar e queimar ela no gás, para ela não enferrujar. E onde as coisas do Vila Isivre, da Melman, eram tudo coisa de primeiro mundo, coisas boas. Tinha identidade com a cidade, né? É. A porcelana. Hoje em dia é quase tudo plástico. Pois é, a senhora já mora há muitos anos aqui na cidade de Blumenau. Muita coisa mudou, né? Meu Deus, como mudou. Quando eu cheguei em Blumenau, o táxi era carro de mola. Os ônibus da rodovél subiam e desciam a Rua 15. Depois foi vindo as outras ruas e foi crescendo. Crescendo ou diminuindo, né? Porque hoje em dia está mais para os bairros, as coisas boas do que no centro. Cidade cresceu, né? Cidade cresceu. É o preço do progresso. Agora, dona Ivone, a gente não costuma perguntar a idade para uma mulher. Mas a senhora fala de tempos tão distantes, né? Mas tem uma aparência de uma mulher ainda bem jovem. Eu já estou com 67 anos. Eu estou, acho que 51 aqui em Blumenau. Mais de meio século, né? É. Mais de meio século. Conheço muita gente. A senhora está trabalhando, se diverte trabalhando, uma aparência, assim como eu disse, com menos idade, bem de saúde. Sou muito cara de pau. Se você é um médico e eu estou tendo um problema, ou eu estou precisando de uma receita para pegar um remédio para mim, eu não vou lá no teu consultório. Ô, fulano, você vai passar por aqui? Por quê? Ah, eu quero uma receita. Você manda alguém trazer? Já vi esse cara de pau maior que essa? E a senhora, além de trabalhar e trabalhar, porque eu tenho visto que eu trabalho para a senhora, é uma diversão, né? Diversão. A senhora faz o que mais? Falou há pouco do Padre João, senão que vai à missa de vez em quando, ou sempre? Sou muito religiosa. Padre João foi, assim, um presente que Deus nos deu. Gosto muito de ler livros religiosos, a Bíblia. Passar coisa boa para as pessoas quando chegam aqui, baixo astral. O nosso mundo hoje tem muitas separações de casais. E você sabe onde tem uma costureira já amiga há muito tempo? Elas vêm e desabafam para a gente. E essa hora, eu acho que Deus dá força para a gente passar algumas palavras. A palavra de conforto. De conforto. Falar sobre a gente que também perdeu tudo no enchente. Fiquei viúva, me separei. Uma longa história também que não foi fácil. Então, a gente passa a ser, assim, um tipo de uma conselheira que ela sai um pouco aliviada. É que essas coisas a gente envelhece, adquire experiência, que tem alguma utilidade, né? Ajuda os outros. Sim, ajuda os outros. É porque, na verdade, o casamento, ninguém é de ninguém. Se nós dois casamos, eu sei que tenho que te respeitar, tenho horário para o teu almoço, para tudo. Então, se não for para ela ser responsável pelo marido, não case. Pelos filhos. É preciso cada um ceder um pouco e cada um ajudar muito para o outro, né? Eu tive muita sorte com meus gêneros. Todos eles ajudam as minhas filhas na casa em, se precisar, trocar um bebê ou dar um banho. Eles são muito bons. Isso foi uma graça, uma benção. Ivone, a senhora falou de enchentes e quem mora aqui há 50 anos se deparou com momentos de dificuldade, de muitas enchentes, né? Muitas enchentes. A de 83, a senhora morava onde? Eu morava no fundo da Blue Lanche, numa casa da Vila Zivert. Só que eu morava embaixo e a Renata em cima. A água veio, nós botemos coisa. O pessoal aqui do porão foram levar minhas máquinas para cima, que eu tinha um ano antes cortinado a prefeitura nova. Então, eu tinha quatro costureiras. a água foi até no de cima, no andar de cima. Seu Estélio, o gênero do seu Vila Zivert, mandou o policial, dois policiais retirarem eu e a Renata lá de cima e fiquemos na casa dele. Aí, no outro dia, nós conseguimos, ele tinha rádio amador, conseguia se comunicar, que naquela época era muito pouco, né? Comunicação era muito fraca. Então, Seu Estélio ligou para a prefeitura lá e deu jeito, a polícia levou nós para ali. Mas o povo era tanto. Imagina, 14 dias dentro da prefeitura com 16 metros de água. Sim, porque 83, né? Foi julho de 83. Julho de 83. A água entrou porta dentro da prefeitura aqui, né? Aqui na frente ficou tudo água. Quem deixou o carro ali, pegou. A senhora está falando na frente aqui, próximo do antigo foro, na Praça Vitor Conde, onde tinha a figueira. Sim, na figueira ali, tudo. Chegou água. E para variar, 84? Deu 11 enchentes. Em março nasceu a minha filha, essa que é a enfermeira. E até setembro veio enchente. Eu sei que veio 11 enchentes. Aí eu dei um basta. sair. Eu só falei de 83 e 84, que foram as mais... 93, 94 também teve enchente. A de 2008, então... 2008 foi um desastre, né? Porque daí a água subiu e o morro caiu. Não foi assim? Foi. Baú foi uma coisa muito... Lá para a região de Heliota, né? Vale todo, né? Vale todo, é. Bem, e aí, claro, a vida segue, né? A vida segue, é. E como eu te falei, nos tombos que eu dei na enchente, eu tive muita ajuda das pessoas bem de vida, juízes, advogados, família Ville Zivert, o doutor Orlando Brau e a falecida Lígia me ajudaram muito. Nós era vizinho de porta. Muita gente me ajudaram. Eu imagino com tanto tempo de Blumenau, né? Nascida aqui na região, o que a senhora mais fez, eu não sei se foram trajes típicos ou roupas, porque a senhora conserta e faz roupas, né? De tudo. Ou amizades. Se colocar aqui no papel... Muita amizade. Mais trabalho... Muita amizade. Eu ia dizer, eu estava dizendo, a senhora sabe quantos trajes conseguiu fazer nessa vida de costureira? Não. Por muitos, né? Não. Há cinco anos atrás, eu fiz 40, que são esses para os professores da FURB. Isso só na época. Isso foi num ano, é. É. Mas aí tem uma vida toda. Tem uma vida toda, é. Mas eu digo, nessa caminhada, a senhora deve ter feito nesse seu jeito simples, hospitaleiro de ser, muitas amizades, né? Muitas amizades. Não tem preço? Não. Não tem preço. Não me arrependi de nada que fiz, de nada que ajudei, porque aqui eu morava em apartamento grande, e se tu vinha de longe com uma menina para botar e estudar, e o Neicap não tinha lugar, a Rita ligava para mim, tinha um lugar para até, quando tem uma vaga, vinha, aí se gostavam, ficavam. Ficavam até se formar. Olha que coisa. Aí aquela amizade, aquelas coisas gostosas que os pais traziam do Rio Grande para cá. Nossa, foi um tempo assim muito bom, eu tenho muita saudade desse tempo. E a senhora está aposentada, não pensa em parar. Enquanto Deus me dê vida e saúde, eu vou ficando por aqui. Que Deus te ouça, então. Muito obrigado, hein? Obrigada a você pela visita. Ivone Batista, costureira, foi a nossa entrevistada hoje aqui no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você fique ligado aí na TVL, acompanhando a nossa programação. a todos um grande abraço e até a próxima.